Coração acelerada Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico com o zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lanço já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar Por quê? Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico com o zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lanço já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar Por quê? Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico com o zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico com o zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Oh, 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 oh